Fala Nação Rubro Negra, sábado de preparação aqui no Ninho do Urubu e temos novidade. O nosso volante, o Ilharão, treinou pela primeira vez integralmente com o grupo depois de ter que ficar afastado por conta de uma lesão na posterior da coxa direita. O time realizou nesta manhã um treinamento tático visando a partida contra o Bahia que acontecerá neste domingo às 6h15 da noite. Confere aí! Fala Nação Rubro Negra Fala Nação Rubro Negra Fala Nação Rubro Negra Se inscreva no canal. 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 Foram oito vitórias do Mengão contra três do Bahia, além de seis empates. Acompanhe a nossa transmissão do jogo ao vivo em áudio aqui na Flá TV a partir das 4h15 da tarde. Não esquece de deixar o seu like e se inscreva no canal. Flá TV é mais Flamengo pra você. Um beijo!